Eu vivo em situação de rua, tenho uns 5, 6 anos mais ou menos. O motivo é o que todo mundo quer saber, só que esse motivo, toda vez que eu puxo esse assunto, que eu entro nesse assunto, me mavoa demais. Então assim, eu prefiro falar de coisas boas, de coisas que me deixam feliz. A minha prioridade é a duqueza, eu não quero deixar faltar nada pra ela. Então não tenho um grão de arroz pra cozinhar, mas a ração dela tá ali na minha mochila. Antigamente as pessoas queriam animais de raça, hoje em dia as pessoas estão comprometidas apenas um animal, não importa a raça que tenha. Viralata hoje é a raça universal. Você tem viralata aqui, você tem em Nova York, você tem em Bangladesh, você tem viralata em todo lugar. Particularmente, acho que é a melhor raça de todas, né? Acho que a gente tem muito o que aprender com eles, né? Por tanto sol que eles tomam, por tanto que eles dormem, por tanto de água que eles bebem. Tem que ter muita raça pra você ser um grão de arroz. E ficar na rua, passar fome, apanhar. Eles são os verdadeiros cães de raça. O Sérgio vai estar daqui, tem gente que não tem casa, tem gente que mora no abraço do amigo. Talvez os moradores de rua, eles morem no abraço do cachorro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.